Música Você já se imaginou entrando em uma caverna escura, iluminada apenas pelo fogo de uma lamparina, e encontrar nessas paredes pinturas enormes de animais? Hoje nós vamos conhecer um pouco do artista das cavernas. Na pré-história o homem já produzia arte. Ele desenhava nas paredes e no teto das cavernas grandes animais selvagens, como cavalos amarelos, touros, bisões, veados negros e muitos outros. Os homens também acreditavam que se eles pintassem um animal sendo caçado, isso se tornaria realidade. Já imaginou como deveria ser difícil pintar dentro de uma caverna estreita e com longos caminhos? Sabe como eles pintavam? Eles colocavam terra e pós coloridos tirados de diferentes rochas dentro de ossos de animais e assopravam, como se fossem canudinhas de refrigerante. Eles também usavam os dedos e as tintas eram extraídas de ossos carbonizados, carvão, vegetais e sangue de animais. Gostaram da história? Então vamos utilizar algumas técnicas e materiais que esses pintores da pré-história usavam. Vamos fazer hoje um carimbo com esses desenhos. Um pedaço de papelão não muito duro, elástico, tesoura sem ponta, cola branca ou bastão, carimbeira, tinta para carimbo, uma bandeja de isopor, um pedaço de feltro, uma tinta nanquim preta, papel toalha ou pardo, um pedaço de tecido de algodão, um lápis grafite, uma caneta hidrocor preta. Vamos começar? Recorte o papelão em quadrados iguais. E cole um sobre o outro. Será a base do seu carimbo. Ah, você também pode usar carimbos que você já tem em sua casa. Agora vamos fazer o nosso desenho. Primeiro desenhe com lápis grafite. Use a caneta preta para reforçar o seu desenho. Se você tiver dificuldade para produzir o seu desenho, poderá usar animaizinhos iguais a este que você deve ter em sua casa. Recorte pedaços de elástico e cole sobre o desenho. Espere secar. Demora um pouquinho. Depois de seco, ficará assim. Use uma carimbeira ou faça a sua própria carimbeira. Pode ser essas usadas em escritórios, compradas. Ou você pode produzir a sua própria carimbeira usando uma bandeja de sopor e um pedaço de feltro. Despeje tinta nanquim ou guache. Pegue o carimbo e pressione sobre a tinta. Em seguida, carimbe uma folha de papel pardo amassada ou toalha de papel, pode ser de banheiro ou de cozinha, que poderá ser pintada com água e terra. Você pode fazer outros animais, como este bisão, e carimbar no seu trabalho para compor uma cena da pré-história. Você poderá colar esse seu trabalho sobre uma outra folha de papel ou enfeitar uma capa de caderno, agenda. Essa técnica também pode ser aplicada em tecidos, se você usar tinta de tecido. Vamos agora brincar um pouquinho de homens das cavernas? Peça para a mamãe um lençol. E monte com ele uma caverna. E pendure seus desenhos produzidos. E aí, gostaram? Então até o próximo programa! E aí, gostaram?